Os Targaryens claramente são os personagens mais polêmicos das Crônicas de Gelo e Fogo, e visto que vamos acompanhar uma série totalmente focada neles, controversas é que não vão faltar nessa história. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou discutir um dos assuntos mais polêmicos aí entre os fãs da Dança aos Dragões, a Guerra Civil que será adaptada na nova série de Game of Thrones. A Rhaenyra Targaryen realmente é a verdadeira culpada e vilã da história? Será que ela poderia ter evitado o maior conflito da história registrada em Westeros? Bem, já senta o like aí embaixo pra ajudar o canal, também se inscreve aqui no Vô do Dragão e ativa esse sininho pra não perder nenhum vídeo. E olha, eu tô vendo aqui que a maior parte de vocês que assistem os vídeos não são inscritos. Então se inscreve aí, pessoal, pra dar aquela força, sem mais enrolação e bora pra treta. E bem, pessoal, só pra contextualizar vocês brevemente, a Dança aos Dragões, o conflito principal que vai ser adaptado em House of the Dragon, é uma guerra que aconteceu aproximadamente 170 anos antes dos eventos de Game of Thrones, devido a uma disputa de poder pelo Trono de Ferro entre a Rhaenyra Targaryen e seu meio-irmão Aegon II. E o que muitos dos fãs da história dizem é que a Rhaenyra foi culpada e que se ela não tivesse existido ou aceitasse o Aegon II como rei, a guerra simplesmente não aconteceria. O Aegon já começa sentando no Trono de Ferro, logo se a Rhaenyra não fizesse nada, não existiria conflito. E bem, isso não deixa de ser verdade. Certamente não tem como haver uma guerra apenas com um lado no poder. Porém, essa é uma análise bem medíocre, certo? Outro ponto que as pessoas que defendem o Aegon e culpam a Rhaenyra é que ela não fez nada pra evitar a guerra e insistiu se manter no poder e tomar o trono pra si, independente das consequências que as escolhas dela ocasionassem. Bem, eu quero voltar um pouco na história e ver se a Rhaenyra teve toda essa culpa mesmo. Será que ela poderia ter feito algo pra evitar mesmo a dança dos dragões? Basicamente, o que levou a essa guerra foi o rei Viserys Targaryen, o pai da Rhaenyra, a não ter herder os homens e colocar sua filha, a própria Rhaenyra, como a sua sucessora. Quem deveria assumir, segundo a tradição de Westeros, ser o irmão do Viserys, o Daemon Targaryen. Porém, ele era um personagem muito controverso. Como guarda da cidade, ele era extremamente cruel, o que deixou o Viserys com medo de quando ele assumisse o trono. Sem herder os homens e sem boas opções, o Viserys decidiu colocar sua filha, a Rhaenyra, que tinha apenas 6 anos de idade, na linha de sucessão. Bem, aqui nós temos o nosso primeiro ponto. A Rhaenyra, até onde a gente sabe, nunca pediu pra ser rainha. É óbvio que depois disso ela tentou se manter como herdeira do Viserys, até se casou com o Leonor Velaryon por causa disso, porém essa foi uma decisão totalmente tomada pelo Viserys, que buscava alguém melhor que o Daemon pra sucedê-lo. E gente, essa decisão do Viserys aconteceu mais de 20 anos antes a Dança dos Dragões começar. E quando ele tornou isso público, quando ele anunciou pro reino inteiro que a Rhaenyra seria a sua sucessora, todos aceitaram isso tranquilamente. Ninguém pegou em armas ou declarou guerra ao Viserys. Muito pelo contrário, vários lordes próximos foram lá dobrar o joelho e jurar fidelidade à Rhaenyra. Até porque, pessoal, já existiram leides poderosas em um ésteros, como a Jenny Arryn, que era a leide e protetora do vale desde o ano de 93 depois da conquista. E como eu falei antes, o Daemon é quem deveria assumir o trono segundo os costumes de Westeros, que sempre priorizou a linhagem masculina e feminina. Mas como eu disse, isso era um costume. E diferente do que muitos pensam e até falam por aí, nunca existiu nenhuma lei que proibisse qualquer mulher de governar o continente. Então nem o Viserys, Sargerion e muito menos a Rhaenyra estavam violando qualquer lei na linha de sucessão. Basicamente, pessoal, a lei sempre era o que o rei escolhia. E visto que o Viserys escolheu a Rhaenyra, era assim que deveria ser. Porém, vocês devem saber que essa decisão do Viserys aconteceu quando ele ainda não tinha filhos homens com a Alicin Hightower. Isso aconteceu aproximadamente 10 anos depois que a Rhaenyra foi oficializada com o herdeiro do trono. Muitas pessoas dizem aí que a Rhaenyra deveria ter se conscientizado sobre a situação e deixado o trono pro Aegon II, que era o filho mais velho do Viserys. Que se ela fosse uma boa pessoa, iria entender essa situação e seria mais fácil deixar ele no poder. Bem, pessoal, eu acho essa afirmação um tanto absurda. Porque, como eu disse, não existiu nenhuma revolta pra que a Rhaenyra não fosse rainha. Segundo os livros, foi a própria Alicin Hightower quem tentou criar uma confusão e espalhar boatos de que seu filho Aegon Targaryen é quem deveria ser rei. E por razões óbvias, ela queria ter o controle e o poder pra si depois que o Viserys partisse, né pessoal? Inclusive, eu já comentei aqui no canal que quando o Viserys faleceu, Alicin tentou convencer o Aegon a tomar o trono da Rhaenyra. A Alicin chegou a esconder a morte do Viserys e o reino inteiro pra ter tempo de organizar tudo. Quando a Rhaenyra soube que seu pai havia partido, o Aegon II já estava coroado e sentando no trono de ferro no lugar dela. Ou seja, pessoal, ninguém mandou uma carta pra Rhaenyra Targaryen avisando ou pedindo pra ela abdicar do trono. Eles nem ameaçaram que uma guerra podia acontecer e que eles deveriam negociar. Os Verdes simplesmente foram lá e fizeram isso. Então, pessoal, acho um absurdo pensar que a Rhaenyra Targaryen foi culpada pela guerra ou que ela mesma poderia ter evitado isso se ela nem teve a chance. Outro ponto que alguns fãs defendem é que a Rhaenyra não ia saber governar, que ela era incompetente e não seria uma boa rainha. Acredito que esse é assunto pra outro vídeo, pessoal. Porém, não tem como dizer que isso é argumento quando você coloca o Aegon II no poder. O cara era simplesmente um moleque totalmente incompetente e sem experiência política nenhuma. Acredito que se os Verdes colocassem alguém no lugar da Rhaenyra que tivesse um conhecimento político e realmente fosse um bom governante amado pelo povo, certamente isso podia ser algo viável. Porém, eles literalmente colocaram uma das piores pessoas no lugar dela. Seria a mesma coisa que tirar o trono da Daenerys Targaryen pra entregar pro Joffrey Baratheon. E isso fica bem claro quando você analisa a decisão dos dois lados na guerra. Enquanto a Rhaenyra resolveu sufocar a capital trancando a Baía do Água Negra e assim evitando queimar todo mundo com uma batalha destruidora em Kingsland, a primeira coisa que o Aegon II fez foi literalmente torrar todos os vilarejos e cidades que apoiavam a Rhaenyra no começo da guerra. Então, pessoal, eu acredito que não tem como dizer que a Rhaenyra é verdadeira culpada pela dança dos dragões. Eu acredito, pessoal, que se a Rhaenyra abdicasse do trono, ou seja, entregasse tudo pro Aegon, no final das contas seria tudo pior. E dependente de como a Rhaenyra foi como rainha, a gente sabe que a linhagem da casa Targaryen veio toda dela. E os seus sucessores, os seus filhos, foram reis no mínimo muito melhores que o Aegon II e o Aemon Targaryen. Isso é inquestionável. Eu acredito que o fato da Rhaenyra se casar com o Daemon Targaryen foi algo problemático, sim, visto que o Daemon, assim como já falei aqui no canal, era um personagem muito controverso e cruel em determinadas ocasiões. Ele foi, sim, um dos argumentos usados pelos verdes, principalmente pela Alicin, pra convencer alguns lordes a não apoiarem a rainha Rhaenyra no poder. Porém, pessoal, mesmo assim, eu acho que esse é um argumento muito fraco pra colocar a culpa da guerra inteira na Rhaenyra. Certamente ela fez coisas erradas, ela cometeu erros, assim como todos os personagens das Crônicas de Gelo e Fogo. Como vocês já devem estar carecas de saber, o George R. R. Martin escreve personagens cinzas, que não são heróis nem vilões e sim que é uma mistura de defeitos e qualidades. E a Rhaenyra Targaryen sendo uma das personagens mais complexas que ele criou fora da saga principal, claramente também vai ser assim. Bem, deixa a sua opinião aí embaixo sobre isso, o seu like aí pra ajudar o canal. Por hoje era isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo e... Fui. Fui.